Galera, antes do vídeo começar, mano, gostaria que você se inscrevesse no canal, que desse aquele like maroto e que ativasse o sininho, mano, pra você não perder nada aqui do conteúdo Microsoft. Se já se inscreveu, mano, se já deu like, vambora pro vídeo, né, rapaziada? Fala, galera, Microsoft na área trazendo pra vocês, mano, mais um racha aqui, mais um desafio pra vocês de Forza Horizon 3 aqui pro canal, mano. Então já para tudo que você tá fazendo, meu querido, se inscreva no canal e mete aquele dedão no like pra fortalecer o corre, tiozão. É isso aí, manos, hoje nós estamos aqui com o Toyota Trueno, foi o Marcos Almeida que mandou a sugestão pra gente tunar o Toyotinha Trueno aqui, 1985, pra correr com as grandes marcas, né, mano? Então a gente tá com ele aqui, o bicho tá bacana, tá com seis caneco, tiozão, carburado, o bicho tá com turbo, tá com tudo que tem direito aqui, tá ligado? Eu dei umas fuçadas nele aqui que o bicho ficou uma bomba, tiozão. E, manos, eu vou mostrar pra vocês o que que a gente vai correr contra, né? Como o bicho ficou bem zangado, bem violento, aquelas marcas que a gente correu com o chevetão lá com o escortinho, É, se você não assistiu o vídeo, dá uma olhada lá, tá ligado? Não aguentou esse aqui, mano, porque esse aqui tá mais violento que aquele chevetão que a gente fez, tá ligado? Vou tá deixando um card aqui, mano, aqui em cima, do vídeo do chevetão pra vocês verem, mano. Mano, que isso, mano, o chevette tabuloso, mano. Eu não vou te falar quem que ganhou, né? Eu só sei que foi um racha contra Ferrari e Lamborghini, tá ligado? E, mano, a gente vai parar aqui, que hoje a gente vai correr contra a Paganizonda, tiozão. É isso mesmo, quem tá no jet dele é o meu parceiro, hein, Gui? Manda um salve, hein, Gui? Cola aqui na frente. Fala, rapaziada, beleza? Mano, hoje o racha é direto da casinha de Pandora, tá ligado? A casinha que só sai super carro. É, arroi. E, mano, eu acho que é uma proposta meio ousada minha botar um trueno contra um Zonda R, né, mano? Mas vamos ver o que que vai dar. Toca aí, então, Gui. Toca aí pra frente aí. Ó, puxar? Ó, puxar. Olha um ronco, dá só uma roncada. Vixe, mano, isso tá difícil pra mim aqui, velho. O V30 estralando, tá ligado? Não sei não, vai, vai. Toca aí, toca aí. Olha, mano, dá um liga. Não sei se o 6 canequinho vai aguentar, não. Botei uns 5kg de turbo aqui, tá ligado? Olha, mano, como é que esse trem é bagunçado. Aqui, mano, tá um 3.6, 6 caneco, 3.6. Eu não sei se é 3.6 ou 3.2. É, tá 3.6 ou 3.2. 6 caneco, tá ligado? E, mano, o Paganizonda ali, se eu não me engano, é um V12, né, Gui? É, boladão. Esse aqui é um carro a ser batido, tá ligado? É um carro a ser batido. Se eu não me engano, o Paganizonda R aí tá na marca aí dos carros mais velozes do mundo, tá ligado? Então, mano, a gente vai ver se o Trueno vai aguentar o racha, tá ligado? Vocês estão vendo que o Trueno aqui, mano, foi tunado manualmente por mim. Tentei fazer o máximo aqui pra ele chegar longe, tá ligado? Eu não vou nem dar um top speed nele pra vocês, mas eu acho que ele deve estar pegando uns 400 também, tá ligado? O bicho tá também, ô, Gui, bagunçado. Eu só não sei se tem a mesma estabilidade do Paganizonda, né, mano? Aí já viu. Vambora, vamos aqui. É só essa asa que tem aqui atrás, você já assusta, né? Já assusta, né, mano? Galera, não se esqueça, viu, que depois aqui de assistir o vídeo, assistir os vídeos de Chevetão, passar lá no canal do Gui também, dar aquela moral pra ele. Tá postando um Forza lá diariamente também, tá mandando muito bem lá. Ele posta as paradinhas junto comigo lá, mano. Passa lá que você compensa, hein? Aqui, mano, ó, vira aqui. Mano, tu tá difícil pra mim, mano. Tá dando medo, hein, tio? Pra mim tá dando fácil. Tá dando fácil? É, mas é que o bicho tá bagunçado, tiozão. Aqui o bicho tá... O negócio aqui desse carro aqui, Mike, é assim, se a saída acelerada, velho, se se distanciar, você não pega. Eita, mano. Galera, o que vocês acham, mano? Faça suas apostas aí. Pagando e zonda versus Toyota Trueno bagunçado, tiozão. Tá colando aqui. O que que é isso aqui, mano? É uma Ferrari aquilo ali? É. É uma Ferrari? Ah. Aham. Então vamos, galera. Tamo chegando. Já tamo chegando aí de noite pra esse racha monstro. Tem até um RX-7 aqui também. Uma galerinha que cola junto, né, mano? A galerinha cola junto. É a gente logar, tá ligado? Que a galerinha cola. Não tem nem o que fazer. Mas vamos que vamos. Galera, vocês não atrapalhando o corre tá de boa, né, Gui? É. Eu achei que era uma Ferrari, mas não tá aparecendo, não. Mas eu acho que é assim. É. Tá meio esquisito, né? Porque tá com... Com... Os adesivos. Os adesivos. Aí fica difícil da gente saber, galera, qual que é, tá ligado? Eu tô muito ansioso pra esse racha aqui, mano. Porque... Eu fiz uma... Vocês fizeram uma aposta ousada aí pra mim, tá ligado? O Toyota truendo, conta pagando e zonda. Mas vamos lá, né, mano? Vamos... Vamos tirar. Vamos sair dali da ponte? Porque aqui eu não tô virando, não. Eu preparei ele mais pra... Pra tentar colar no zonda, tá ligado? Ó o ronquinho, velho. É o ronco da criança. Vamos deixar, então... Vamos deixar os seis canecas aqui do lado. E você já cola aqui. Vamos na... Naquela arrancada, galera. Galera, depende... Passei. Você tá difícil aí? Você quer que eu saia do carro e ajude você, mano, braga? Rapaz, é uma aceleradinha que você dá nesse negócio. Porque ele gira três vezes, né, filho? Então, pera aí. Deixa eu ir um pouco mais pra frente isso. Vai embora. É agora. Um... Dois... Três. Eita, mano. Vamos ver se eu vou buscar, hein, galera. Acelera esse trem aí, mano. Acelera esse trem aí, que eu tô na bota. Eita, galera. Olha. O problema é que o Paganizonda tá sem piloto, mano. Eita. Olha, mano. Caramba, mano. Olha. Passou. Passou. Já era. Quero ver buscar. Busca aí. Quero ver buscar. Eita, mano. Olha, mano. O Toyotinha. Eu achei que eu não ia dar conta, não, galera. Cadê, mano? Cadê o Zonda? Acelera esse trem aí, Gui. Chegando. Tá chegando? Acelera esse trem no talo aí, que eu quero ver se é isso tudo mesmo. Vem. Vem que vem. Bichão também tem quase 400 aqui. 3,98, tiozão. Então não pode virar, tá ligado? Olha nós passando o carinha da Ferrari. Ele não deve tá entendendo nada. Mano, não. O Trueno ali tá chutado, tiozão. Cadê o C, Gui? Cadê o C, Gui? Vai, Gui. Tá bagunçado demais, trem. Eu falei que tem, ué. Galera, a primeira a gente levou, mano. A primeira a gente levou fácil, fácil, fácil. Jogamos a quarta aqui, bicho. Nossa senhora. O cara bacetou eu aqui, mano. Ô, gente. Se vocês querem acontecer com o Corre, mano, mas não bate na gente, não. Vamos lá, mano. A próxima. O Trueninho aqui, meu filho, botou a quarta aqui e o bicho some. Vamos pegar aqui. Eu vou falar pra você. Eu achei que esse negócio ia atacar o motor pra fora. Os parafusos daqui tava tudo pulando. Colou um GTR na lateral aqui, tiozão. Colou um GTR na lateral, mano. Vamos que vamos. Vambora, Pagani. Agora eu sei que conta, Gui. E acelera essa jossa aí. É. Ó, então não vou maciar não, hein. Macia não. Então vai. Um, dois, três. Eita. Aquela hora lá você saiu na minha... Aquela hora lá eu saí na sua frente porque eu tava na sua frente. Você não tinha como passar. Agora, Jesus, toma conta, tiozão. Ui, mano. É, mas eu jurava por Deus que eu ia zoar de você, né? Ah, você fez na ideia da zoeira. Eu deixei você sair um pouco na frente ainda, né, pô? Vou tirar uma com ele. Ó, deu dó. Deu dó. Vamos buscar, galera. Vamos buscar. Ai, bati, mano. Para aqui, para aqui, para aqui. Vamos de novo aqui. Vamos de novo aqui. Eu bati. Cola aí, cola aí. Dá um ré aí, dá um ré. Aproveita que os meninos foi. Engarrafamento, galera. Foi engarrafamento aqui. Vai, cola aí. Cola aqui. Vira logo, moço. O carro vem cá. Tô vindo. Eu falei vem de ré. Ele tá vindo de ré mesmo, galera. É? É. Vambora. Vai. Agora você conta. Vai lá. Um, dois, três. É, de arrancada você é absurdo. Vamos ver se eu busco. Vocês acham que eu busco, galera? Vocês acham que eu busco? Ele foi tentar brincar com o Truê. Não aguentou pegar, não. Vai brincar mais, não, Gui? Não, não. Agora não. É uma brincadeira. Vamos que vamos, galera. Ó. O Pagani parou de distanciar, tiozão. Ih, Pagani. Uai, Pagani. O que que tá acontecendo, mano? Ué. Você botou o motor de avião aí? Eu gravava com... Não foi nem motor de avião, não, filho. Dá seis caneca aqui o negócio. Olha, mano. Sai pra lá. Aí que, mano? Ó o Pagani no buzói. Ó o Pagani no buzói. Fica vendo. Será que não vai, não? Caramba. Mano, eu tô do seu lado. Você viu, não? Eita, acabou a pista. É. Eu vi, rapaz. Tava crescendo, crescendo, crescendo. Galera, esse racha foi muito gostoso. A Trueno, ele tentou brincar com a gente, achou que não ia dar conta, que o Trueninho não ia dar conta. Ele não aguentou pegar mais. E aqui vocês viram que a gente cresceu no retrovisor dele, mas a gente não conseguiu chegar pra buscar, tá ligado? Mas tá bom, galera. O racha foi muito gostoso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do Trueno. E coloca outro desafio aí pra mim, beleza? O Fuscão já tem no canal. Já tem o carro do Mr. Bean no canal. Tem o Trueno agora. Tem o Chevetão, que é o Escortinho. Que vocês apelidaram de Chevetão. Mano, não se esqueça de me seguir lá no Instagram, que eu posto muita coisa da hora lá. Eu posto as enquetezinhas, eu posto umas paradas bacanas, compensa você ir lá, beleza? E, manos, não se esqueça de passar no canal do Gui agora, beleza? Um abração pra vocês, manos. Fiquem com Deus. Quer deixar um salve aí, Gué? Mano, aquele abraço aí. Valeu, galera. E é nóis. É nóis, manos. Tamo junto. Falou! Tchau, tchau.